Olha, nós temos uma população cada vez maior. Hoje, as faixas etárias, a pirâmide etária do Brasil tem sido perdido. Embora no Brasil ainda se nasça muito em comparação, por exemplo, à Europa, mas nós temos tido uma longevidade cada vez maior. As pessoas, graças a Deus, têm vivido com qualidade de vida cada vez mais. E é necessário que as pessoas, que as pessoas idosas, saibam os seus direitos, que elas conheçam também as suas responsabilidades, mas sobretudo no aspecto que é fundamental. Além do preparo da sociedade, precisa haver um preparo individual das pessoas idosas. Haver uma aceitação, um entendimento que é uma nova etapa da vida, é um novo momento da vida que começa. E esse cuidado com a emoção das pessoas, vivendo esse novo momento da fase da vida, é essencial para que a gente tenha uma sociedade saudável. que saiba das suas responsabilidades, saiba cuidar e respeitar os que vieram antes de nós.